Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Passo a Passo. Neste vídeo eu irei demonstrar como resolver o limite de seno de x sobre 5 vezes raiz quadrada de x quando o limite de x tende a zero. Para resolver esse limite eu tenho que aplicar o limite fundamental, que diz que seno de x sobre x quando x tende a zero vale 1. Para fazer isso aqui eu vou ter que aplicar essas propriedades aqui. O limite de seno de x sobre 5 vezes raiz quadrada de x vai ser igual a 1 quinto, porque eu estou pegando esse 5 aqui e jogando para frente, então vai ser igual a 1 quinto vezes o limite de seno de x sobre raiz quadrada de x. Isso aqui vai ser igual ao limite, vai ser igual a 1 quinto vezes o limite de seno de x sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x. Vocês vão ver aqui, eu estou aplicando aqui uma racionalização. Prosseguindo, eu vou ter isso aqui, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x é x. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de x vezes seno de x sobre x com limite de x tendendo a zero, isso tudo multiplicado por 1 quinto. Quando eu tenho uma multiplicação aqui de termos, o que eu posso fazer? Eu posso separar os componentes da multiplicação. Então, eu vou ter o limite da raiz quadrada de x com x tende a zero, vezes o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. Isso vezes 1 quinto. Vai me dar o que? 1 quinto vezes zero vezes 1, isso vai dar o que? Zero. Esta é a resposta deste exercício. E aí, eu vou ter o limite da raiz quadrada de x. E aí, eu vou ter o limite da raiz quadrada de x.